Bom dia a todos, aqui é a Mila. Hoje nós vamos aprender a fazer esse brucelete com cristais, becône, 4 milímetros, pérolas de 4 milímetros, miçangas de número 11 e o fecho, como sempre, é um fecho bem simples, é um lobster. Aqui eu estou usando pérolas e becône do Swarovski, mas vocês podem usar aquelas que vocês gostam. Eu havia feito um tempo atrás um brucelete muito parecido com esse, só que eu fiz inteiro com pérolas. Aqui eu coloquei o becône para que ele fique um pouquinho torto. Ele é um pouquinho chato de fazer, mas o resultado fica muito bonito, certo? Vamos para a lista de materiais. Aqui eu tenho o becône de 4 milímetros, as pérolas de 4 milímetros, miçangas de número 11 e o lobster. A cor, eu não tenho aqui, infelizmente, estou bem apagada, mas é da Miuque, é um bronze. A pérola, eu não tenho a cor, infelizmente, aqui não fala a cor da pérola. E os becônes é um tom de caramelo, esse aqui, certo? Então, vamos lá para o nosso tutorial de hoje, espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixem o joinha de vocês e se inscrevam no canal. Então, vamos lá. Aqui damos o início com um cristal becône e 5 miçangas de número 11. Levo até o final da linha. Assim, e aqui vamos dar dois notas. Aperto bem. Vou cortar o excesso. E aqui, essa pontinha, eu quero. Aperto bem, acho que dá uma hora de trocar a bateria, né? Assim. Volto pelo cristal. E subo uma miçanga. Aliás, duas. Assim. Puxo bem a linha. Vou usar mais três miçangas. Eu salto o do meio. Veja que saímos em duas. Eu vou saltar a do meio e entrar nas duas que aqui estão. Saímos aqui. Agora, eu pego. Cinco miçangas e uma pérmula. Assim. E entro aqui pelo lado contrário. Então, entramos aqui. Ops. E puxo. Assim. Eu vou girar. Passo por duas. Aperto bem. E pego mais três miçangas. Veja que nós saímos aqui. Eu vou pular essa e entro nas duas que aqui estão. Assim. Assim. Puxo. Assim. Vou pegar cinco miçangas. e um cristal. Veja. Saímos aqui. Eu entro aqui. Puxo. Assim. Vou girar novamente. Veja que saímos aqui. Eu vou passar por duas miçangas. Aperto bem. Vou pegar mais três. Veja que saí aqui. Eu pulo essa e vou entrar nessa de cá. Então, essa aqui. Nós pulamos. e desço por duas. Assim. Deixa eu arrumar minha linha. Aqui dá um pequeno nó. Saímos aqui. Agora, eu vou pegar. Veja, cristal, pérola, cristal. E aqui, vamos colocar a pérola. Então, colocamos cinco miçangas. E uma pérola. Então, eu pulo isso ou quatro. Temos que colocar cinco. Assim. Saí e volto. Aqui. No primeiro. Assim. E puxo. Passo. Por duas. Assim. Vou colocar três miçangas. Salto. Essa que aqui está. E passo por duas. Assim. Aqui. Vamos colocar o picône. Então, temos que começar pela miçanga. Então, colocamos cinco miçangas. E um picône. Saí aqui. E entro. Aqui. Puxo. Vocês trabalhem sempre da forma que for mais confortável pra vocês. Certo? Então, eu giro. Vou subir. Duas. Vou colocar mais três. Saímos aqui. Eu salto essa. E entro nessas duas de cá. Aqui. Puxo. Agora, vamos colocar a pérola. Então, vamos ter que colocar a miçanga e a pérola. Porque a pérola está pelo lado de baixo. Então, colocamos cinco miçangas. E uma pérola. Saímos aqui. E entro. Aqui. Assim. Vou girar. Passo. Por duas. Vou pegar mais três miçangas. Saí aqui. Puro essa. Entro nas duas. Aqui. Aperta bem. Agora, vamos ter que colocar o cristal. Então, eu vou colocar a miçanga e o cristal na parte de baixo. Então, precisamos de cinco miçangas e um cristal. Saímos aqui e entramos pela parte de baixo. Aqui. Eu giro, pois fica mais confortável. Faço por duas. Vou colocar três miçangas. Vou colocar três miçangas. Pulo essa e entro nas duas de cá. Assim. Então, vocês vão fazer dessa forma, até o tamanho ideal do pulso de vocês. Ok? Eu também vou terminar e volto em seguida. Se acaso vocês não entenderam, voltem o vídeo. Porque o passo a passo será o mesmo até o final. Aqui eu já terminei. Terminei. Ela ficou assim. E veja que eu terminei com um cristal, pois eu havia iniciado com o cristal. Então, vocês iniciam com o cristal e terminam com o cristal. Aqui nós vamos colocar três miçangas de número 11. Logo após essa aqui, colocamos três. E pego mais dez. Aqui eu tenho cinco. E dez. Dez miçangas. Essas que estão aqui, eu junto para o lado. E essas dez que aqui estão. Então, aqui eu vou entrar pela primeira. Pela primeira das dez. E faço esse pequeno círculo. Assim. Dessa forma. Aí nós podemos subir novamente, pois assim reforçamos. Pois essa é uma parte do fecho. Passamos por todas elas novamente. E volto aqui pela última. Assim. Se eu fizer errado, tem que entrar mais nessa. Aqui. Assim. Essa partezinha sempre acerta com o pontinho de uma tesoura, ou de um alicatinho. Então, ela ficará assim. Aqui eu vou pegar. Mais três miçangas. Tenho três. Aqui, que faço parte dessas três que aqui estão. Eu tenho as três. Eu levo aqui no final. Vou pegar mais cinco. E vou usar o cristal, que é o que eu tenho no centro. Então, eu pego um bicone. Assim. Com cinco miçangas. E levo até o final. Dessa forma. E aqui, eu vou pegar com a mão. Que fica mais fácil. E vou passar por um. Veja, ele está assim. Eu vou virar desse lado, que fica mais fácil. Eu faço assim, eu vou contar cinco. Então, aqui estão as três. E aqui, as cinco. Então, eu vou entrar pela número um das cinco, que havíamos colocado. E as três estão aqui abaixo. Puxo. Um pouco de delicadeza, pois o cristal adora cortar ver. Veja. Aqui. Então, saímos aqui. Aqui. Eu subo mais uma. Assim. Aperto bem. Vou pegar três miçangas. Vou pular uma e vou descer duas. Então, aqui já damos o início. Assim. Então, saímos aqui. Vou colocar na agulha uma pérola e cinco miçangas. E levo até o final. E subo aqui a primeira. Assim. Subi a primeira. Veja. Vou colocar assim, para que vocês entendam. Vou subir duas. É um pouquinho complicado, mas o trabalho está muito bonito. Vou pegar uma miçanga. Aqui. Assim. Então, nós vamos ficar assim. Eu peguei uma miçanga. Vou entrar nessa que está aqui na ponta. Assim. Puxo. Estou meio desconjuntada, mas ela se ajeita. Vou pegar mais uma. Então, aqui tínhamos que entrar duas, pulava uma e descia duas, né? Então, eu venho, coloco mais uma e desço por duas. Assim. Certo? A primeira aqui já está pronta. Agora, eu vou colocar mais um cristal. Então, eu vou colocar cinco miçangas, que é igual a essa aqui. E um picô. Assim. E agora, exatamente do mesmo jeito. Saímos aqui, eu entro pelo lado contrário. Assim. Dessa forma. Aqui, eu vou passar duas. Vamos fazer o biquinho. Com três miçangas. Pulo essa e desço por duas. Assim. Aqui, vamos vir com a pérola. Então, eu pego cinco miçangas e uma pérola. E desço aqui. Assim. Aqui, nós descemos. Dois. A única diferença é que aqui não há necessidade de fazer o biquinho, pois o biquinho já está pronto. Uma. Pego. Uma miçanga. Ela vai ficar aqui. Aí, eu venho. Por aqui. Assim. Pego mais uma. E desço. E desço. Aliás, agora eu subo duas. Assim. Certo? Vou fazer mais uma. Com vocês. E depois vocês vão seguir sozinhas. Ok? Então, vamos lá. Vou pegar cinco. E um cristão. Cinco e um cristão. Subi aqui. Vou voltar pela primeira. Aqui. Subo mais uma. Vou pegar três miçangas. Pulo. Oi. Perdão, eu errei aqui. Tem que subir duas. E descer duas. Certo? Então, eu saio com a linha aqui. Agora, eu pego três. Pulo essa. E desço por duas. Aqui. Eu dou uma puxadinha. Pra que ela fique bem apertada. Dessa forma. Aqui. Aqui eu já vou vir. Fazendo a pérola. Então, eu vou pegar cinco miçangas. E uma. Pérola. E vou. Saímos aqui. Vem. Aqui. Assim. Vou subir. Duas. Puxo. Agora, nós vamos colocar aqui. Eu pego um miçanga. Passo pelo centro. Assim. Mais uma miçanga. E. Veja que saiu aqui. Nós vamos pular essa. E passo por essas duas. Isso. Ok? Então, vocês vão fazer isso. Até o final. Eu também vou terminar a minha. E retorno com vocês. Como eu já disse. Caso vocês se perderem. Voltem. Ok? Então, eu termino a minha. E volto em seguida com vocês. Até já. Aqui eu já estou quase no final. Deixei essa pequena parte para fazermos juntos. Assim. Eu coloco na agulha seis miçangas de número 11. Vou pegar o lobster. Entro pelo lobster. Assim. Aqui eu pego mais duas. Entro aqui pela terceira. Aqui fechamos. E aqui eu coloco mais três. E entro aqui. Assim. Vamos ter que dar uma voltinha por aqui. Pois temos que reforçar. Então, eu vou entrar. Eu vou passar por todas essas aqui. Até retornar aqui. Aqui eu já dei toda essa volta. E aqui passamos novamente pelo lobster. Pois dessa forma, reforçamos. E fecha sempre bom reforçar. Deixa eu colocar aqui. E aí. Desço duas. Desço uma. Desço três. Aqui nós demos duas notas. Aperta bem. E entra aqui para esconder o norte. Aperta bem. Essa ponta nós cortamos. E aqui eu queimo. Agora eu troquei a bateria. Está queimando direitinho. Assim. E aqui está o bracelete. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o joinha de vocês. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. E aí. E aí. E aí.